Música Meu nome é Erika, eu sou médica oftalmologista, especialista em retina e em crianças. Hoje nós vamos falar sobre o retinoblastoma, que é o tumor ocular mais comum da infância. É um tumor raro, ele acomete 1 em cada 15 mil crianças nascidas vivas. Isso são dados dos Estados Unidos e neste país. No Brasil nós não temos dados precisos. Sabemos que de 250 a 300 casos por ano são diagnosticados nos Estados Unidos. O retinoblastoma, então, trata-se de um tumor que nasce a partir das células da retina, que é uma estrutura que fica no fundo do olho. Ela não tem predileção por sexo, então pode acometer meninos, meninas e nem predileção por raça. O diagnóstico geralmente é feito dos 6 meses aos 24 meses, 2 anos, podendo acometer crianças mais novas ou um pouco mais velhas. Mas a faixa etária mais comum seria nesse período. O retinoblastoma, ele acomete igualmente os meninos e as meninas e não tem predileção por raça. Ela pode acometer um olho só, que é chamado de unilateral, em 70% dos casos, ou bilateral, ou seja, acometer os dois olhos em 30% das vezes. Pode existir um histórico familiar, de um parente próximo, ou até mesmo os pais, de retinoblastoma. E essa doença ser transmitida geneticamente para a criança. A mãe pode perceber ou notar que a criança enxerga menos, tem uma baixa divisão, ou então, mais comum é apresentar um estrabismo, que é o desvio dos olhos, de um ou outro olho. Outras queixas comuns, o que pode acontecer também, é a mãe notar o olho ficar vermelho, irritado, a criança levar a mão para o olho, sentindo algum incômodo, que é menos comum. Ou uma outra forma dos pais ou parentes próximos perceberem, é através do reflexo branco da pupila, que é chamado de leucocoria. A leucocoria é o reflexo branco do fundo do olho, que normalmente deve ser vermelho, que pode ser notado por alguém que observa a criança, ou então, através de uma fotografia. Então, o normal é que o reflexo do fundo do olho seja vermelho. Então, a leucocoria seria o aparecimento de um reflexo branco, atrás da pupila. Existem outras causas de leucocoria na infância, que são mais frequentes, que podem ser, a gente chama de diagnóstico diferencial. Pode aparecer por uma catarata congênita, doenças vasculares do fundo do olho, como uma doença de Colts, a persistência do vítreo hiperplásico, uma infecção também pode causar uma leucocoria, uma toxoplasmose ocular, uma toxocariase ocular, ou outras doenças mais raras, que a gente chama de displasia ou malformações da retina. A causa do retinoblastoma é desconhecida. Não está relacionada a nenhum fator ambiental e nem mesmo a alguma intercorrência que a mãe teve na gravidez, uma nutrição inadequada, ao tabagismo, ao contato com alguma substância que possa ser potencialmente tóxica. Então, não há relação com esses fatores. Pelo menos, o que se sabe até hoje, não existe nenhuma sugestão nesse sentido. O que sabemos é que existe uma alteração genética nessa criança, que pode ter sido herdada através dos familiares ou trata-se de uma mutação nova, onde a alteração genética acontece somente nesse membro da família. Quando os pais suspeitam que há retinoblastoma, é importante que essa criança seja levada ao oftalmologista para a realização de uma avaliação oftalmológica completa. Nós observamos o comportamento visual da criança, se é normal ou se sugere que esteja ocorrendo alguma deficiência visual. Nós observamos se há ou não desvio dos olhos, que é chamado de estrabismo, se o olho está vermelho. E também os olhos são dilatados com colírios para que a pupila permita uma visualização do fundo do olho. Este exame é chamado de oftalmoscopia indireta e consegue observar as estruturas do fundo do olho. Nós avaliamos o nervo, os vasos, se o padrão da vasculatura é normal, observamos a retina, se há alguma lesão ou não. Caso essa suspeita seja confirmada, esta criança deve ser anestesiada, então ela dorme por um período para se fazer uma avaliação mais detalhada, que nós chamamos de estadiamento. Além disso, outros exames de imagem são realizados, como tomografia computadorizada, ressonância magnética e a ultrassonografia. Estes exames em conjunto vão nos dizer se a doença, no caso o tumor do retinoblastoma, ele está somente no olho ou se há indícios de que essa lesão possa ter se espalhado em algum local que não o olho. Além disso, é importante que esta criança faça uma avaliação sistêmica com um especialista em câncer, que é chamada de oncologista, o oncologista pediátrico. Uma vez feito o estadiamento da doença ocular, é programado o tratamento. O tratamento consiste em quimioterapia, radioterapia ou radioterapia de feixe externo, que é chamado de bracterapia, ou mesmo a retirada do olhinho da criança quando o tumor encontra-se em situações mais avançadas. No Brasil, infelizmente, 40% dos casos de retinoblastoma, o diagnóstico é feito em uma fase mais tardia. Como toda doença ocular, o diagnóstico precoce e feito por um especialista nesta área é importante. Portanto, você como mãe ou pai, traga a sua criança para uma avaliação oftalmológica de rotina no primeiro ano de vida, para detectar se a criança enxerga bem, se tem um bom comportamento visual, ou, então, fazer um diagnóstico precoce de doenças oculares que são frequentes nessa faixa etária, que são alterações chamadas de ametropia, que seria a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, os desvios oculares, que nós chamamos de estrabismo, ou, então, fazer um diagnóstico de outras doenças que são mais raras, infecções que podem acometer também o fundo de olho, uma alteração do cristalino, que chamamos de catarata, ou até mesmo o tumor, apesar de ser uma doença bastante rara no nosso meio. Música